oi oi meus amores tudo bem com vocês e no vídeo de hoje eu vou ensinar você aqui a fazer um queijo cozido temperado que fica simplesmente delicioso um tira gosto gente delicioso para vocês estarem comendo aí e é muito simples e fácil de fazer eu tenho certeza que você vai adorar então se você já gostou já deixa o seu like já se inscreve nesse canal e bora comigo para o vídeo para gente começar a gente vai precisar de 5 litros de leite lembrando a vocês que vocês podem fazer com a quantidade de leite da preferência de vocês para fazer esse queijo cozido eu utilizo 150 ml de soro de queijo esse soro é o do queijo minas só que esse soro gente não pode conter sal então quando você for fazer o seu queijo minas para vocês estarem utilizando o soro para fazer esse queijo cozido vocês não colocam sal de imediato vocês deixam colocar para colocar sal só na massa depois para que o seu soro venha ficar sem sal e nesse 150 ml de soro eu vou acrescentar aqui meia tampinha de coagulante esse coagulante vocês encontram em supermercados ele é para talhar o leite tá bom eu vou misturar aqui um pouquinho já vou acrescentar aqui no meu leite e vou deixar talhando esse leite por duas horas meus amores eu peço muita desculpa para vocês sobre minha voz porque eu estou muito gripada tá bom já se passaram duas horas e a nossa massa já talhou eu puxo ela dos lados assim ó e ela já está toda talhada então agora eu vou passar a escumadeira nela por completa assim e vou cortar a massa quanto mais vocês passam mais ela corta e vou deixar descansando aqui gente até o soro subir o soro subiu aqui em torno de uma hora tá bom gente olha só agora eu vou tirar um pouco desse soro de cima e vou coar eu tirei um pouco do soro para me ajudar tá bom gente para não ficar aquele monte de soro gente e dificulta ainda mais eu coar massa né então eu vou coando vou passando a escumadeira para sair o soro para me ajudar né e aí assim que eu vejo que quando está saindo bem o soro eu vou quando mais vou colocando mais massa e coando e aí e aí e aí e aí e aí e aí coou toda a massa gente agora vocês vão apertando assim para sair o soro bem é vocês pegam de vez em quando vocês vão vindo aqui e vai mexendo assim com a massa para que ela venha sair o soro praticamente toda eu vou mexendo assim ó olha só para vocês verem o soro vai saindo bastante agora que a gente tirou praticamente todo soro dessa massa eu vou pegar outro balde e vou passar essa massa para o outro balde vou deixar escorrendo aqui até amanhã no outro dia de manhã eu comecei a fazer esse queijo com vocês de manhã agora já são no máximo as 10 horas eu vou deixar até amanhã essa massa descansando aqui e eu coloco em outro balde gente para que eu venha pegar o soro né que cair dessa massa o soro mais forte que tiver né mais clarinho que tiver para ser a minha próxima isca para mim estar fazendo outro queijo cozido desse então é por isso que eu passo para outro balde que assim vai derramar vai ficar pingando o soro né e o soro vai ser a minha próxima isca durante o dia eu deixo esse balde aqui fora porque é um lugar fresquinho arejado né mas assim que dá a noite eu já pego esse balde coloco para dentro de casa e deixo lá descansando até amanhã então quando for amanhã lá no máximo 6 horas 6 e meia da manhã a gente vai fazer esse queijo tem que ser cedo não pode demorar fazer esse queijo porque senão ele passa do ponto tá bom gente a massa né ela passa do ponto então a gente vai fazer amanhã esse queijo já estamos no outro dia olha só nossa massa como que ela ficou bem inchada ela está bem fofinha porque ela está bastante inchada né gente então agora eu vou cortar toda essa massa em fatias agora em uma panela para ir ao fogo eu adicionei aqui nessa panela dois dedinhos de água vou adicionar três colheres de sopa de sal o nosso queijo até agora não teve sal então esse vai ser o tempero do nosso queijo você deixa ferver essa água essa água tem que ferver e assim que ferver você adiciona toda a massa do seu queijo e já desliga o fogo o ponto desse queijo é igual o ponto mussarela assim que ele se formar tudo ele se juntar aqui já vai estar pronto o seu queijo é muito rápido esse processo é em torno de três minutinhos a sua massa já está unida tá bom e quando ela já estiver unida você já tira da panela e passa para bancada esse é o ponto que deve ficar a sua massa bem unida sim eu passo minha massa para bancada dou mais uma apertadinha nela e aí eu já vou começar a temperar o nosso queijo eu vou adicionar aqui como tempero pimenta calabresa aqui eu tenho páprica doce eu vou colocando e vou apertando para que os temperinhos venha ficar por todo o queijo orégano a gosto também e por fim aqui gente eu vou adicionar ervas finas tá bom que é a gosto também aí eu vou apertando bastante o queijo assim né para que toda a parte do queijo esteja com bastante temperinho e assim que você ver que ele está com bastante temperinho você vai modelando ele assim para a gente colocar na nossa forma eu vou estar utilizando aqui uma forma uma forma não gente uma vasilhinha de margarina que todo mundo tem em casa né você coloca o seu queijo aí na vasilhinha de margarina e vai apertando ele assim para ele ficar do jeitinho da forma né e eu vou deixar esse queijo aqui descansando agora por uma hora na geladeira depois de uma hora a gente volta para mostrar para vocês como que ficou vocês lembram do soro que eu falei para vocês que ia ficar pingando da massa então esse é o soro é um soro mais clarinho e mais concentrado então o que eu faço com ele eu pego ele gente porque ele vai ser minha próxima isca para mim está fazendo o meu queijo cozido então agora eu pego esse soro e coloco ele dentro de uma vasilhinha tampada ou de um vidro mantenho ele na geladeira e sempre quando eu for fazer o meu queijo eu tiro ele deixo ele em temperatura ambiente assim que ele estiver em temperatura ambiente eu pego ele e coloco né o tanto que eu vou utilizar junto com o coagulante misturo e jogo no leite para fazer o meu queijo então é sempre assim tá bom gente você fazendo assim você vai ter sempre isca para vocês estarem fazendo o seu queijo depois de uma hora na geladeira o nosso queijinho já ficou pronto me rendeu aqui 250 gramas de queijo com 5 litros de leite agora eu vou estar cortando ele aqui para vocês verem como que ficou por dentro gente pensa em um queijo que fica delicioso um super tiragosto aí maravilhoso vocês podem estar comendo no café da manhã no café da tarde em cima do arroz gente esse queijo ele é maravilhoso vale super a pena vocês estarem fazendo aí como eu sei que muitos vão me perguntar se dá para fazer com leite de caixinha gente com leite de caixinha não dá certo agora com leite de saquinho você pode tentar fazer tá bom eu nunca fiz com leite de saquinho mas eu sei que leite de saquinho é mais gordo tá bom então você testa aí com leite de saquinho ficou bem temperado por dentro como vocês podem ver olha só gente esse tanto de sal que eu coloquei ficou perfeito tá bom eu espero demais que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like para apoiar esse canal não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho em todas para você não perder nenhum vídeo mais um super beijo no coração de todos vocês fiquem com deus um abraço e até o nosso próximo vídeo tchau 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 Amém